O que você tem a respeito desses incidentes, desses protestos dos torcedores? É normal pela derrota que ninguém queria, nós jogadores, torcedores, então já vi muitos protestos desses dentro da minha carreira e acho que o torcedor está no direito de comprar, né? Você está se despedindo, não é, Doutor? É, Martín, eu na quinta-feira recebi um convite de um clube do Japão com uma proposta, inclusive, de trabalho após o encerramento da minha carreira e esse é uma proposta que vim conversar com a minha esposa, com a minha família e o único que é o clube, né? E coloquei a disposição de poder, de repente, uma coisa para depois da minha carreira que é dando continuidade dentro do futebol, uma coisa que de repente poderia ter acontecido aqui no Brasil e pedi o desligamento do clube, né? Eu sei que não era o momento que nós estamos vivendo aqui, esse momento mutuado, por essa eliminação, mas torcendo com o coração partido, né? Mas estou me despedindo do Santa Cruz, pedindo perdão para os torcedores por essa derrota também, por alguns jogos de repente que às vezes a gente não consegue agradar, mas estou indo para um local onde também trouxe muita felicidade e também uma oportunidade após a minha carreira ter continuidade dentro do futebol. Ô Dutra, no momento que você foi ao mês passado lá, você foi acertar esse tratamento de ver como era essa proposta e você saiu agradecido do Santa Cruz que foi bastante recebido por você, né? Ficava uma janela, eu pensei que foi em janeiro, foi uma questão particular minha, uma escola do meu filho, uma questão tricária e não tem nada a ver com esse momento, né? Era uma coisa que estava agendada, inclusive não achava que iria jogar esse ano, eu já tinha comprado passagens para fazer em janeiro, justamente o período de férias dos meus filhos para poder viajar e aconteceu, eu acabei renovando aqui com o Santa Cruz, então era uma coisa já programada, pensando que de repente hoje eu poderia estar jogando, então sempre todos os anos eu falava que ia parar, parar e realmente era o planejamento meu e fui resolver essas questões, inclusive vou estar recebendo algumas coisas minhas aqui pelo clube, né? Uma prova do que realmente que eu fui fazer lá. E esse convite foi, infelizmente, um atleta se machucou pela posição e foi feito esse convite e ao mesmo tempo essa possibilidade de continuar com o dirigente após uma opção de contrato, após o termo desse contrato. Agora, Dutra, você deixa o clube, no momento, turbulento. Diante dos acontecimentos, você acha que esse grupo vai dar resultados, vai realmente brigar pelo título pernambucano e o acesso à Série B? Olha, se nós formos ver, todo grupo que foi vencedor, ele passou por momentos difíceis, não foi uma vida massa durante todo o campeonato. Tem obstáculos para ser vencido, derrotas que só que o torcedor cobra, os jogadores ficam tristes, a cobrança diretoria, torcedor, treinador. Então, já foi falado, eu não estava aqui, mas ano passado aconteceu algumas coisas parecidas com o que está acontecendo hoje. E aquele equipe foi a campeã, né? Então, eu creio que esse momento que essa equipe está vivendo vai ser o momento para, de repente, dar essa arrancada e trazer de novo ao torcedor. Porque eu acredito muito nesse grupo que está aí, que foi formado para ser campeão estadual e também para subir ao acesso. E aí